Eu quero ser capitã! Eu também! Uhul! Me escolha, Gabi, por favor! Eu vou escolher o Fico! Desculpa, Anabela, mas escolher os melhores jogadores é o que torna um time vencedor! Bom, então eu vou escolher a Anabela! Êêêê! Otto! Aê! Onde? O primeiro jogo é o Batsubou! O primeiro time que colocar a bola na rede ganha! O time que perder manda um jogador para a sala dos perdedores! Divirtam-se! Eu nunca ouvi falar desse jogo! Parece basquete! O que será que tem na sala dos perdedores? Eu não pretendo descobrir! Ah, então acha que o seu time vai ganhar! Bom, o Fico vive jogando basquete! E o outro é alto, então acho! Isso não é basquete! Essa é a ideia! É um jogo diferente, então é legal! Uou! Desculpa! Vai ser ainda mais legal se o nosso time ganhar! Então, tratem de achar a bola! Ah, eu tô vindo tudo em dobro! Eu peguei a bola! Ah, eu acho! Uh, eu vou fechar os olhos! E aí, eu vou fechar os olhos!